Em Ceilândia, policiais militares estavam ali no PB, aquele ponto base, quem não sabe é quando o policial para a viatura e fica ali acompanhando o movimento do comércio, o movimento do trânsito, isso é um PB. Os policiais estavam ali, quando foram acionados ali, por uma vítima de roubo. Essa chegou dizendo que foi surpreendida por um sujeito de camiseta azul, que já chegou anunciando o assalto e levou o celular dela. Os policiais já foram atrás e a câmera instalada na viatura registrou o momento que os policiais saem. De longe, a equipe já vê o Sem Futuro caminhando do outro lado da avenida. Os policiais vão em direção e fazem abordagem e esse sujeito foi preso mais uma vez, graças a essa rapidez entre a vítima informar a polícia e a ação dos policiais.